Olha isso, gente, esse aqui é o neném da mãezinha, que manhama, que manhama, gente, olha só, que neném mais querido que esse neném da mãezinha, gente, vê se pode isso, gente, muito calinho, vou mostrar o pé pro pessoal, gente, olha só, gente, peraí, olha esse pé, gente, olha esse pé, tá limpinho, ó, limpinho, limpinho, porque as árvores tá limpas, tá, gente, porque as árvores tá limpas, porque senão, no tempo da seca aqui, tem muita poeira, Ele vem pra casa todo dia com o pé todo sujo, gente, todo sujo, né, minha criança da mãe, minha criança da mãe, gente, olha, os seguidores novos não conhecem o Cudo, esse aqui é o cara, gente, é o cara, né, seguidores antigos sabem falar pra você quem é o Cudo, agora, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo pra conhecer o Bicudo Né, meu amor? É, gente, esse é o Bicudo, mãe